O acidente aconteceu por volta das 2h40 da madrugada deste domingo aqui na Avenida Magalhães de Almeida, bem em frente ao Clube Extra, nesse lado da rua que não tem asfalto. Agora é interessante dizer, nesse ponto tem três portes que fica no meio da rua. E um deles, onde a moto em que estava a vítima bateu, foi colocado recentemente. A informação que a gente tem é que Jusimar Almeida dos Santos, de 25 anos, mais conhecido como Mazinho, voltava de uma festa no Jordão. Chegando nesse ponto da avenida, em alta velocidade, acabou não percebendo esse porte e acabou batendo com a moto nele. O rapaz estava levando o seu irmão que estava na garupa. Os dois caíram logo aqui. Jusimar levou uma pancada muito forte na cabeça e bateu com o peito violentamente nesse porte. O rapaz ainda chegou a ser socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiro Civil que estava num evento logo próximo. Eles acionaram o SAMU, só que o socorro passou 40 minutos para chegar até o local do acidente. O rapaz foi socorrido com vida e levado à UPA da cidade de Coruatá. Mas, infelizmente, ele não resistiu. O corpo de Jusimar Almeida dos Santos, conhecido como Mazinho, está sendo velado no Igarapé Grande. A informação que a gente tem da família é que ele deve ser sepultado ainda hoje no povoado cigano do Israel. Eu conversei com o pai dele, que contou como recebeu a notícia do falecimento do filho. Eu estava pescando, a minha mulher estava em casa com a minha esposa. Quando chegou uma moça batendo na porta. Três e pouco da manhã. Três e pouco da manhã. No interior ou aqui mesmo? Aqui mesmo. Eu estava pescando aqui, no interior ou aqui. Aí, quando a mulher recebeu a informação, quando eu fui saber, era sete horas da manhã. Sete horas da manhã. É, fui saber. E como é que fica aí a situação, o sentimento? O senhor que é pai desses meninos que vieram do interior, montaram o próprio negócio aqui há pouco tempo e de repente acontece uma tragédia desse, senhor? O senhor é muito doido. Muito doido, realmente. O cara pensa uma coisa e acontece outra. A dor é grande, ficava quando ele respirar, é a maior luta. É muito ruim. O que o senhor sabe desse acidente? Rapaz, ele é assim. Ele fez uma tatuagem aqui, no valor de cento e sessenta reais. Aí foi, ele deu sessenta reais para a mãe dele. Aí, comprou uma muda de roupa para ele para o aniversário. Era o aniversário do colega dele lá no Jordão. Aí, foi para lá mais o outro irmão dele. Aí, quando ia voltando lá para cá, ia acontecer esse negócio aí. Sabe dizer se ele estava bêbado? Ele estava tomado, mas não estava tão bêbado. O outro estava na garota mais bêbado. Ele estava trazendo o irmão, então. É, o irmão dele. Aí, eu achei, também ali o porte, tem iluminação, tudo no escuro. Tudo no escuro, né? Tudo no escuro do porte, no meio da rua também. Afetou isso aí. E aí, eu achei, a moto tinha um farol, mas não era muito bom, não clareava muito bem, entendeu? Aí, o senhor viu, estava recebendo, tirou a moto, a moto só quebrou o pisca. E ele ficou no porte. Lamentável, né? Lamentável. Masinho, como era conhecido, era tatuador. E, recentemente, veio do interior para a cidade, onde montou um estúdio de tatuagem aqui no Igarapé Grande. Ele já estava trabalhando no local há quase um ano. Infelizmente, esse trágico acidente tirou a vida de um garoto de 25 anos. Agora, deve ressaltar, segundo informações, o rapaz estava embriagado. Tinha acabado de sair de uma festa. É o que não combina álcool com direção ou andar de moto. Esse acidente acabou em tragédia aqui em Coruatá.